Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Hoje tenho comigo o Kiko e o Fubrocas e o Rícolas, menos o Kiko. Entraste tão bem. Começaste tão bem, Valor. O Kiko é sempre o primeiro, portanto... Pois é, portanto, tinhas de enganar. Quem está a ouvir, não, o Kiko não está cá. Como estão os outros dois? Bem dispostos, penso eu. Os outros dois estão aqui. Os dois estão aí. Ou vocês estão a marcar a vossa presença, acho muito bem. Que tal a vossa semaninha? Fizeram muitas coisas relacionadas com criptomoedas? Sim, tive um jantar com três gajos e discutimos cripto, por exemplo, no fim de semana. Sim, sim, sim. Que tal correr esse jantar? Não, foi mal. Já tive jantares piores. Meio conta que quando os gajos que chegou a jantar, no final do jantar, e acompanhá-me num segundo jantar. Acontece. Foi bom. Acontece. Para quem está mais distraído, nós fizemos o nosso... era para ser almoço, depois passou a jantar do cripto ao café. E a próxima vez pode ser um lanche, Malman. Só para ser diferente. É o que vocês quiserem, é o que vocês quiserem. Eu só queria ressaltar que não foi bem uma tasca, vá. A gente até começámos bem, mas depois, por causa de alguém que chegou atrasado, fomos uma espécie de tasca. Sim. Foi uma... Vocês jantaram num sítio em condições. Certíssimo. Sim, mas acabámos a noite numa tasca. É verdade. Certo. Aliás, pior que uma tasca. Uma tasca que ainda tem abrigo, ainda tem abrigo. Numa relota ao frio. Nós somos taberneiros, o que é que se pode fazer? Exatamente. Taberneiros acabam sempre na relota. É pá, desde que haja cerveja, por acaso. É pá, eu cheguei ao carro, estive lá... sei lá. Estive lá, quer dizer, primeiro estive lá a boa da tempo a carregar ao carro, mas depois... Basicamente tive o tempo todo a aquecer os pés. Cheio de queimbras nos pés, meu. Cheguei ao carro com queimbras nos pés. Cena. É verdade. Já sabem isto, o jantar de almoços connosco, aonde ser sempre assim, a gente escolhe sempre tascas, até podemos começar num sítio muito pipí, mas a tasca é o destino final. É o destino final. Sim. Por acaso deu esse filme, ah, não era o destino final, é o último destino, mas também estava a ler de filmes no Hollywood, lembrei-me. Foi agora que falaste disso. Pá, o Kiko gostou, curtiu o é e ainda está a arsaca, pronto. É que ele não está cá hoje. Mas esperamos que ele passe a honestidade melhor. É, deu três cervejas e agora ficou de recato. Sim, é o que basta, é quanto basta. É o que basta. Então, e cenas, além da nossa espetacular semana, que foi com o almoço, almoço não, jantar, muito fixe, onde havia leitão, só não comeu leitão quem não quis. E já agora, da próxima vez, se quiserem participar, estejam à vontade, que foi um convívio muito porreiro. Seguindo em frente, a semana continuou com cenas de cripto, não é verdade? E eu queria começar aqui com uma notícia de uma cena que se passou esta semana. Parece que alguém se enganou e enviou fundos de Ethereum para um contrato em vez de uma carteira. E visto que nós estivemos a falar nisso no nosso jantar, nada melhor do que começar por aqui. O que é que tens a dizer sobre isto? Foi o Broca, já agora, mas explica melhor o que é que é e porquê que aconteceu e que pode ser feito para não acontecer. E porquê que isso é mau, já agora? E porquê que é mau enviar fundos para um contrato em vez de enviar para um endereço? Pá, a diferença é que a partir de um endereço pode movimentar contratos, mas um contrato não pode movimentar os fundos ele próprio. Portanto, quando enviam dinheiro para um contrato, o que acontece é que esse dinheiro vai ficar por lá para isso para sempre, à partida. A não ser que, obviamente, seja possível, ou contactem quem controla o contrato para enviar os endereços, as moedas estão lá presas, se for possível fazer isso, porque alguns contratos não é. E isso é possível? Depende do contrato, não é? Se o contrato tiver funções de transferência, a partir de assim é possível. Por exemplo, pessoas que enviam moedas erradas na Binance, etc., bem, eles à partida teriam o poder de reverter isso, porque, pá, no caso da Binance até tem mais tempo que são endereços, pronto, mas pronto, mas um contrato, um contrato especificamente, pá, por acaso o exemplo da Binance foi mal, porque é um exchange, foi um bocado estúpido, mas um contrato tipo, pá, desde que tem funções de transferência à partida é possível desde que se saiba quem é que controla o contrato e que se contacta essa pessoa, mas fora isso não há grande coisa a fazer, Bob e Binance. Ou seja, tu aqui se quisesses resolver o problema na carteira, impedir a carteira de enviar fundos para o contrato, não é plausível porque pode haver situações em que faz sentido enviar fundos para o contrato? Sim, há situações em que faz sentido enviar fundos para o contrato, sim, tens contratos que a partida vão receber fundos e vão distribuí-los, pá, um contrato de farming, de staking, etc, ou seja, esses contratos vão receber fundos e vão distribuí-los, portanto, não é linear basicamente, há contratos que sim e outros contratos que não, pá, depende do propósito do contrato. Se o contrato tiver alguma função de transferência, pá, que seja possível de chamar, tipo, e mesmo assim, pá, e não é mega linear, porque repara, depende do tipo de fundos que tu enviares, tu, de facto, tu podes enviar, por exemplo, vamos supor que tu envias Ethereum, que é a moeda da rede, para um contrato, é pá, às vezes isso é mesmo impossível sequer de mexer, pá, se for um token, às vezes ainda consegues mexer um token, mas se for a moeda da rede, pá, às vezes ainda se torna mais improvável a possibilidade de mexeres nisso, porque já não é uma função só de transferência, é uma função de retirar de lá o dinheiro, o Ethereum, pá, aí, então, é muito específico, basicamente, portanto, a probabilidade de conseguir retirar de lá, eu diria que não é muito grande. Ou seja, eu estou aqui a pensar na DAO, a primeira DAO que existiu, basicamente era isso, o pessoal enviava os fundos para a DAO e depois… Na DAO foi diferente porque foram drenados, basicamente, ou seja, houve… Mas estavam no contrato, estavam no contrato, isso que eu queria dizer, dentro do… Sim, sim, mas repara, mas os fundos estarem num contrato não tem problema, porque há contratos que recebem fundos e gerem fundos, etc. É o tipo de contrato, não é? Há contratos que não estão preparados para receber fundos, ou para gerir uma moeda, estás a perceber? Ou seja, se ela for lá a preparar, não há forma de eu tirar de lá, basicamente. Então, e esta pessoa, que pelos vistos enganou-se e enviou cerca… o equivalente a meio milhão de dólares em Ethereum para um contrato de Ethereum, portanto… além de, calhar, estar mais com os olhos mais abertos quando está a fazer cenas, o que é que achas que ela deveria ter feito, ou o que é que poderia ter feito, que apetece alertar que estava a enviar para um contrato? Nada, não é? É, é só mesmo estar a… tem que estar atento. Pá, não, é… repara, um contrato é um endereço, não há grande forma de… Pois, aquilo é um endereço, é um… entre um endereço e um contrato não há diferenças. Não, pá, aqui o ponto é… pá, é saber o que estás a fazer, basicamente. Pronto, diria. Tenho já agora uma questão. Teres funções de levantamento ou de transferência em todos os contratos não poderia ser uma salvaguarda? Ou traria, enfim, buracos, problemas de segurança para a execução de alguns contratos? Eu diria que depende, não é? Alguns contratos se calhar faz sentido a outros que não. Pá, como a lógica é tão diferente de cada tipo de contrato e o propósito, eles são tão diferentes uns dos outros, eu diria que não faz sentido isso ser o standard. Porque provavelmente há muito mais contratos que não precisam utilizar a função de transferência do que há aqueles que precisam utilizar a função de transferência. Portanto, é sobrecarregar a rede com mais coisas que, pá, que é desnecessário. Pá, mas repara, mas isto é a minha análise, tipo, do gás da tasca, estás a ver? Sim, sim, sim. Eu digo isso porque já tive problemas de… Sim, mas repara, eu digo isso porque já tive problemas. Por exemplo, no novo contrato de staking que nós estamos a lançar, na Fever, pá, houve coisas que, pá, que eu gostava de fazer mas que não eram possíveis sequer porque já não consigo utilizar mais memória, basicamente. E não é difícil chegar a esse ponto. Este é o ponto até, é que não é muito difícil de utilizar um contrato que, pá, come muita memória e consome demasiado espaço, digamos assim, ou demasiado gasto. Está-se a adicionar uma função só para salvaguarda, está-se a adicionar um custo extra ao contrato? Um bocado disto, um bocado disto, sim, um bocado disto. Pá, eu diria que a solução, pá, não é uma solução, é um ponto em que possivelmente vamos chegar, que é deixar de usar os endereços da forma como usamos para fazer transferências, usar uma coisa mais apelativa. Mas já é possível, basta tu tens um NS e tu tens um nome, não é? Ou um nome pode ser qualquer coisa, não é? Portanto, pá, não é uma coisa que seja, pá, que já não seja fazível, não é? Sim, mas, lá está, a solução passa mais por aí. Se calhar é, no lugar de teres endereços, tratarmos a trocar endereços que é sempre uma confusão e, pá. Mas é um custo extra, meu. Isso é, repara, eu concordo contigo, mas é um extra step, porque os endereços não são criados automaticamente como um NS, ou seja, pá, tu são um endereço, é uma public e tu tens de pegar nisso e transformá-la num, ou ligá-la, não é? Transformá-la, ligá-la a um name, não é? Pá, portanto. Pá, não é, nesse caso tem que ser um NS, pode ser outra coisa qualquer. Não, 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 mas eu quando digo NS eu digo o serviço, pá, pode ser outra coisa qualquer, mas esse naming service é um passo que tu tens de fazer, ou seja, não é possível um endereço já vir com isso, está a ver? Pá, era giro tu criares um serviço em que os endereços já vinham com isso, isso era top, por acaso, olha, uma ideia de negócio, se alguém quiser fazer uma metamassa que já cospe, tipo, é uma espécie de NS para os vossos endereços todos, é pá, era interessante isso existir, mas pronto, mas não sei qual era, era um serviço bem, provavelmente muito caro, porque, pá, estás a cuspir endereços ligados a um name, será que é possível fazer isso de uma forma não direta? Pá, não, porque tens de registá-los, mas... Nós já que falámos do teu panel e esse, que é basicamente associar o teu endereço a um domínio, a um subdomínio, e que... Ok, tu tens vários, tu tens vários estepes, eu estava a utilizar o NS, certo? Sim, o NS está sempre em cima da mesma tecnologia, é capaz de fazer algum sentido, mas é caro. É só por isso. Pois, é, é pá, aí tens o trade-off, entre o caro e descentralizado, ou uma coisa mais centralizada e barata, mas que também ajuda o utilizador final. É pá, eu acho que não havia grande forma de saltar aquele passo de pagar aquela fipa de registro. Mesmo que fosse em bulk, era difícil, porque aquele tem um período, tem sempre um período de espera, basicamente para ver se ninguém registra ao mesmo tempo. Pá, acho que é demasiado complexo. Acho que esse problema é um problema que, pá, já está, essencialmente está resolvido, quem quiser pode, pá, ter um nome, basicamente, para facilitar, ou usar isso num contrato, se quiser também. Pá, mas pronto, é o quê? Não sei. Não sei se no futuro será, tipo, assim tão óbvio, ou seja, se tanta gente quererá ter isso, ou seja, até podes querer usar isso, tipo, para a tua, para a tua hot wallet, estás a ver, para o telemóvel, etc., mas, pá, se calhar não queres ter as tuas cold storages identificadas com o nome, não é? Tipo, digo eu, não é? Mesmo que seja um nome estúpido e random, pá, se calhar prefiro um endereço, é mais aleatório, não é? Cold storage do Malman. Com um Aldo. E logo é um Aldo. Está feito. Siga. Não existe, não existe. Não existe. Está tudo em hot storage. Está tudo em hot wallet. Depois está tudo, vamos embora. Sim. É como agora. Epá, eu estava aqui tentando arranjar uma solução em cima de uma carteira, que era a carteira que tentava solucionar este problema. Epá, eu estava aqui a imaginar que se, por exemplo, nesse caso, todas as carteiras, todos os sítios para onde envia as endereças fossem nomes traduzidos de alguma forma, este problema do contrato, se calhar, já não se metia. Mas olha o que eu digo, não sei porque, repara, tu depois ias ter scams e fakes que, tipo, trocavam uma letra, trocavam não sei o quê, e, tipo, pá, o problema vai-se mantendo de alguma forma. Portanto, eu não sei se... Sim, sim. Reduzia. Reduzia. Eu acho que podia reduzir, mas essa malta vai cometer o mesmo erro de outra forma. Portanto, pá, quem comete esse erro vai cometer o mesmo erro de outra forma qualquer. É, tipo, isto é certo. Está tudo a ver? Mas eu também acho que o gajo que vai enviar 500 capas, tipo assim, provavelmente, pá, a não ser que fosse que tivesse mesmo boi de azar, é possível, mas, tipo, eu acho que o gajo deve ter muito mais guido para trás, mas não sei que seja, tipo, aquela transação que ele estava a enviar tudo, tipo, pá, que é possível acontecer e enganaste, mas, pá, sei lá, acho difícil não verificares, tipo, mil vezes e enviaste, tipo, um bocadinho primeiro e fazer o ridículo que toda a gente faz primeiro. Vou pagar, tipo, sete vezes mais fios e enviar sete bocadinhos, por isso, pá, tenho certeza que não me engano e que os gajos não me... com os manas não me vão rouar. Sei lá, agora qual que é ridículo. Epá, isso é uma boa solução. Eu faço sempre isso. Quando a transação é acima de um certo valor, vai primeiro 5 euros. A partir dos 10 euros, malta, eu separe logo. Eu conselho vocês a fazer igual, dividam logo em 5, pelo menos, ou até mais, 2,5, 2,5, só pela segurança. Escolham uma hora em que a rede está menos congestionada e siga. Siga. Pá, então usem, vá. A gente está aqui a meter em trapos ao pessoal. Gastem à vontade. Se perderem, mandem um e-mail ao Vitalik. Exato. Can you please guys stop trading? Eu agora tenho aqui duas coisas para falar, mas vou primeiro por uma delas. Estamos a falar em taxas e taxinhas. Parece que no ano de 2021 existiu mais taxas em Uniswap do que em Bitcoin. Ou seja, o pessoal pagou mais taxas a fazer transferências em Uniswap do que propriamente Bitcoin. Sim, o Furocas gosta de ir partilhando as status. Yep. E... É esse tipo de status, exato. Epá, a diferença ainda é um bocadinho. Tipo, a Uniswap fez 1.600 milhões. Ah, a Uniswap do que Bitcoin. É, certo. Bitcoin fez 1.000 milhões. Certo. Mas depois mais justo... Exato. Enquanto o Ethereum fez quase 10.000 milhões. Ou seja, é só para ir 900% de mais que a Bitcoin. Epá, e portanto eu acho que os maximilistas são certos. Acho que a Bitcoin é que traz o verdadeiro valor. Não consigo dizer isto a rir, porque é ridículo. O próprio mercado está tipo a escarrapachar na cara, a esfregar, a dizer, olha, está tipo aqui esfregado que toda a gente gosta de usar mais isto. Não, mas não. A outra é melhor. A outra, a outra é melhor porque é mais barato. Esse argumento agora já não funciona. Mas não é, mas repara, mais fixe não significa que a outra seja mais... Por acaso a Ethereum até é mais cara. Bom, depende do momento, mas geralmente esse ano e o ano passado diria que tendencialmente foi mais caro usar a Ethereum. mas de qualquer forma eu até acho que isto já tinha acontecido tipo a partir de 2018 a 2019 já estava a acontecer portanto não é não é não é uma coisa de agora só de 2020 acho que em 2019 acho eu posso estar errado mas tinha ideia que as fixe de Ethereum já em 2019 já andavam muito pertas do Bitcoin. Epá, o que isto significa mais do que as fixe estarem caras portanto, eu uso bastante a Ethereum posso ter que com caras mas independentemente disso é uma dação massiva. Claramente que há aqui um winner neste momento. podemos dizer o que quisermos mas o mercado prefere pagar ainda mais fixe caras para poder ter uma coisa que consegue utilizar consegue dar alguma utilização de alguma forma que não seja só comprar e guardar a base também. E pronto, bom ou mal é a verdade. Sim. É um eu diria que apenas olhares para as fixe não te dá a ideia da utilização da rede apesar de eu concordar com o Ethereum tem uma utilização estúpida se tem mais utilização que o Bitcoin ou não não sei se apenas isto consegue... Não acho qualquer métrica que se vai escolher pá, tipo acho que há poucas métricas que o Bitcoin ainda que o Bitcoin ainda domina diria que são talvez as as power provavelmente deve ser 99% de certeza que sim mas eu mesmo acho não é uma boa medida porque não tem nada não estou a dizer que é estou a pensar nas que o Bitcoin no market cap também mas também é irrelevante pá ou seja eu diria que a métrica mais importante que o Bitcoin domina é o preço pá, pelo menos para mim pessoalmente acho que o preço acaba de continuar a ser a mais importante de todos pá, portanto O que é que tens a dizer sobre isto Rick? Quais saber mais fixe em Uniswap olhando só para o Uniswap do que em Bitcoin? Eu acho que é literalmente o que o Febrocas disse há mais pessoas interessadas em utilizar Uniswap do que em utilizar Bitcoin para transações isso aí não acho que é indiscutível não há qualquer dúvida nisso enquanto houver mais lucro do que o que as pessoas pagam em FIIs vai continuar a ser assim E acham que isto isto é para manter ou seja o Bitcoin vai perder vai perder esta dominância e não vai voltar a recuperar? Tipo se não há serviços adicionais no Bitcoin vai continuar a ser assim porque é que haveria de haver muito mais transações no Bitcoin se não tens serviços adicionais e principalmente quando os serviços adicionais estão a ser feitos em Layer 2 basicamente é um bocado por aí Sim mas aí estás a pôr as coisas em Layer 2 ou seja tu não consegues medir a utilização em Layer 2 de forma fácil penso eu Eu não Ou seja tudo o que está em Layer o Bitcoin até poderia estar a ser mais utilizado que não está acho que a percepção é que não está Ah não está Sim não iríamos ter maneira de conseguir medir isso é a mesma história que tivemos a semana passada sobre medir Lightning Network Pronto tens sempre a métrica do TVL também nas L2 seja na Liquid seja na Lightning dá para saber quantas moedas é que lá estão não é uma métrica fantástica mas pronto é uma métrica é um indicativo é um indicativo pá mas sim claramente há mais aplicações em Uniswap do que em Bitcoin logo paga-se mais em FIS em Uniswap do que em Bitcoin não não vejo nada de extraordinário Sim tem a ver com o que é que podes fazer com o teu token de acesso com o Bitcoin eu posso guardá-lo e transferi-lo para outra pessoa pá posso pôr na Lightning também é verdade certo podes pôr nos Layer 2 e pronto Sim é só isso pá explodissem tipo imagina eu acho que se explodissem tipo milhares de aplicações que utilizassem em Lightning estás a ver com alguma coisa tipo póker etc havia aí uma uma explosão de transações dentro mas eu acho que também ia ser temporária porque era uma explosão de transações de entrada sim que depois havendo a liquidez dentro da da Layer 2 ficava lá não vejas não tens de mudar não tens de mudar não, não isso eu concordo não, mas isso eu concordo mas aí já mas tu tinhas o ponto de entrada que já era o TVL estás a ver que era o que interessaria a mim de saber epá quanto a malta é que colocou dinheiro nesta pá nesta Layer 2 o que quisermos chamar em vez de locar em Ethereum estás a ver comparar diretamente por exemplo em WBTC o que quisermos chamar qual for a outra métrica o outro ponto de comparação eu utilizei eu utilizei isso como uma espécie de benchmark até porque pá seria a maneira mais fácil de tu utilizares a Bitcoin é locá-la em Lightning e depois de Lightning fazes o que quiseres e tens aplicações e até acho que poderia ser uma métrica bastante interessante para nos dar alguma percepção de pá o que é que a malta anda a fazer com o Bitcoin e mesmo assim é o que eu te digo acho que é aquilo eu passo a escrever o que eu digo isso é a questão o número de apps e de aplicações que existem pá é vastamente superior é só por isso o Bitcoin aí está a ficar claramente para trás vamos esperar pelos episódios dos próximos anos para ver o que é que acontece não, mas repara eu acho que essa tendência nem é só manter-se é uma tendência que acaba por ser um bocado desejada pela comunidade de Bitcoin portanto não só parece não inverta como também não parece que é uma coisa má para a Bitcoin porque tu acabas por ganhar esse é o que eu digo a crítica que eu faço da ossificação 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 muito obrigado ossificação obrigado ossificação obrigado pá da Bitcoin pá do protocolo é tão bom como é mau basicamente esse é o meu ponto também tem vantagens tem tantas vantagens como tem vantagens ou seja pá deixar os de géneros fazer coisas malucas nas outras mas tens ali uma coisa que à partida tipo pá é segura tipo sabes que não vão estar a tentar pá melhorar assim tanto que aquilo pá pá vai ter assim muito mais bugs estás a ver portanto é o chamado store of value exato neste momento a maior utilização de Bitcoin é guardar valor sim mas repara mas ele tendencialmente vai estar sempre a perder contratos altos ou em termos de pá porcentagem de crescimento que é normal isso também é normal e não tem mal nenhum basicamente ela vai continuar a crescer só cada vez menos basicamente é o ritmo menos acelerado que é o que é normal sabe também foi o primeiro a explodir por assim dizer logo o avance precisamente 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 mas agora estávamos aqui a falar das FIIs que claramente são mais altas nos outros projetos e vocês acham que já cá temos discutido isso mas que o Bitcoin entretanto vai perder o seu primeiro lugar como no market cap na valorização para um destes projetos é possível isso se venha a ver sei lá nos próximos 5 anos pá sim eu acho que sim acho que é uma tendência pá está a ficar clara não é? portanto eventualmente está a acontecer não fizemos uma aposta sobre isso? exatamente fizemos fizemos está a prestação eu digo não apesar de ter apostado que sim acho que pessoalmente acho que acho que é cedo acho que é difícil que aconteça já mas pronto mas eventualmente pá acho que é difícil também não acontecer não vou dar uma de maxi dizer nunca nada pá falando em taxas mas por acaso não tenho aqui essa notícia mas parece que mas só de ter uma uma tendência agora desculpa lá eu acho que para mim é ainda mais importante que o market cap é o preço e eu ainda digo não vai ser certamente no ano 2022 mas há de haver um deles que vai ter um preço maior que o da bitcoin preço não estou a falar de market cap estou a falar de preço mesmo pá o preço não mede muito mede mede porque eu estou a falar de moedas que tem uma supply considerável e até maior que a bitcoin portanto pá o preço ser maior que a bitcoin é significado se o Ethereum passar o bitcoin o market cap do bitcoin vai parecer uma formiga do pé do Ethereum mas é o que eu estou a dizer eventualmente uma delas vai passar a bitcoin em preço e isso aí então é que acho que vai ser tipo brutal o market cap é tipo é o que é não me importa muito o preço o preço importa-me porque é uma coisa que eu posso comprar e vender portanto o preço é o que eu gosto mais eu por acaso acho que a diferença entre preço e market cap aliás acho que o mais correto a olhar é mesmo para o market cap eu discordo eu por acaso discordo acho que o market cap é que é a métrica que não me diz nada e que eu não posso fazer nada com ela basicamente eu gosto de fazer coisas que eu posso fazer alguma coisa com ela eu concordo com os drogas o pessoal que quer comprar um Dodge para chegar a um euro também concorda com você não dólar me quer dizer que o Dodge eventualmente eu se calhar se fosse aos anos digo que não é possível que isso é estúpido hoje é exatamente ao contrário sim hoje há de lá chegar eventualmente já chegou já chegou não já passou não passa nada não passou acho que 70 cêntimos 70 pronto ok está muito longe de um dólar está bem eu pensava que tinha chegado a um ponto dois um bocado assim pronto eu estou só a dizer vocês estavam já passou sim sim ainda é quase 70 cêntimos para um dólar é 30% sim sim ainda é bastante ainda é bastante tendo em conta que o Dodge fez não sei quantas vezes eu vou ter comprado outros quando tiveram um cêntimo mas pronto exatamente falando em FIIs estávamos ainda a falar em FIIs desde que foi aplicada aquela atualização do Ethereum já foram queimados mais de 500 milhões posso testamento dizer outra coisa mal mas não vou estar atrás só para corrigir mais uma coisa só queria deixar esta notícia já está deixada ah ok desculpa avança porque porque repara tu consideras que a marca de Kp é importante e se eu disser que a marca de Kp é mal calculada por todas as plataformas que tu vees é mal calculada porque tu no a marca de Kp tem lá as moedas que estão congeladas não é? pois precisamente concordo sim sim concordo nessa parte concordo e eu podia-te encontrar e repara isto é um ponto crítico congeladas e perdidas e perdidas ou seja tem tudo e isso é ridículo e o preço não é muito mais o preço é muito mais o preço é a verdade entende? o preço é a verdade a marca de Kp é uma coisa que não te representa a verdade totalmente mas representa mais que o preço não não representa o preço representa repara o preço é aquele que tu podes comprar e vender o preço é a única métrica que realmente importa porque a marca de Kp por mais dados que tu achas que te possa dar estão errados estão errados porque o que ela te dá é um potencial imaginário de se está muito ou pouco valorizado com o seu lado vezes um aço estás a ver mas tu não estás a medir realmente quantas moedas daquela supply que tu achas que tu estás a ver é que estão guardadas ou que estão perdidas ou quantas é que estão alocadas para sempre que tu não fazes ideia tu podes ter uma moeda que tem um trilhão de moedas mas se 99% tiver alocadas para sempre porquê que é improvável que ela não aumente mais ou seja pode-te encontrar em inúmeros casos em que isso é possível entende? certo mas eu diria que o market cap tem que incluir isso se isso for público nunca inclui nunca vais saber mal não é público repara as moedas do Satoshi porque é que contam como circulação se elas nunca circularam mas elas podem circular a qualquer momento isto é que é verdade certo certo mas nunca circularam mas contam elas existem e eventualmente podem mexer a menos que nós saibamos que elas estão queimadas de alguma forma queja essa certeza mas repara mas se o market cap é circulating supply a forma do market cap é circulating supply a forma do market cap é circulating supply essas moedas nunca circularam porquê que estão lá é só um exemplo está a ver por isso é que acho que o market cap é sobrevalorizado acho que o pessoal é demasiado importante concordo concordo é subvalorizado mas o preço apenas também não te diz muito eu gosto do preço eu foco-me no preço apenas totalmente preço unidade sim e também foco na supply mas repara não é no market cap com certeza se eu vou ver a supply o que me interessa saber é o que é que está preso ponto o que é que está preso engajos têm muito basicamente o que é que eles vão fazer o que é que são esses gajos basicamente é isso depois o preço andando em frente falando agora de carteiras era para aí que eu queria ao bocado e passei isto à frente o que é que vocês acham das funcionalidades que as carteiras podem ou não podem implementar em relação ao protocolo ou seja a carteira poder implementar ou não implementar uma funcionalidade o qual é importante é para o protocolo e vou dar aqui o exemplo que se deu esta semana que é uma funcionalidade que o Trezor tinha que é o AOPP Adress Ownership Proof Protocol que basicamente era um protocolo que permitia os utilizadores do Trezor poderem atestar a sua ownership estava a faltar a palavra em português atestar que eram donos de um endereço para que um exchange pudesse transferir o dinheiro para lá e a grande discussão que havia na comunidade é que tendo a carteira disponibilizada esta funcionalidade tornava mais fácil os exchanges fazerem o enforcement a este protocolo do que de outra forma então eles decidiram decidiram remover esta funcionalidade e basicamente isto era uma assinatura é possível fazer de outra forma e depois levantou-se a questão que é o que é que as carteiras podem ou não podem influenciar no protocolo adicionando ou não adicionando funcionalidades também já tivemos o caso por exemplo da BitPay que obrigava a utilizarmos um protocolo esquisito para fazer pagamentos tens alguma opinião sobre isto Rígulas? olha vou-te ser muito sincero e não acompanho o que tu disseste perdi-me completamente também eu por acaso também tenho de ser honesto e também perdi-me um bocadinho tenho de ser honesto porque eu rio por causa disso porque eu também perdi um bocado também e pensei ainda bem que vão me perguntar a mim porque eu não percebo mas perderam-se vocês e perderam os nossos ouvintes deixa-me trocar isto por miúdos não quero que vocês deixem de perceber isto é a Lify basicamente existe uma funcionalidade que é o AOPP que é uma forma de tu provar que é uma funcionalidade da carteira das carteiras Bitcoin estamos a falar de Bitcoin em específico mas isto funciona para qualquer carteira basicamente é uma funcionalidade que tu usas para fazer uma assinatura em que dizes Reclas é dono deste endereço e isto estava a ser usado por alguns exchanges para forçar os utilizadores a verificarem a sua a sua carteira antes de enviarem para lá fundos fazer as devidas inteligências e o que estava aqui em jogo ou o que o que aconteceu foi que a Trezor deixou de suportar esta funcionalidade certo por argumentar que isto estaria a dar demasiado poder aos exchanges sobre uma coisa que eles não queriam que o exchange tivesse tanto poder logo a minha pergunta ou o que eu estava a tentar perguntar é o que é que vocês acham neste caso vamos falar no caso específico da Trezor o que é que acham acham que a Trezor fez bem ou fez mal em remover esta funcionalidade isso é uma funcionalidade específica da Trezor há mais carteiras que têm implementado pronto é uma funcionalidade específica das carteiras é um protocolo sim opa ainda estou a tentar processar o que é que isso realmente fazia nas carteiras percebeste que informação é que isso dava aos exchanges basicamente davas a tua carteira à exchange e davas-me a assinatura a dizer que aquela carteira pertencia a ti com o teu nome ok isso parece-me tipo algo parece-me uma espécie de início de travel rule uma coisa do género exato é mais ou menos tipo que tens que provar a uma exchange qual é o teu o teu IVA quando queres que elas te paguem alguma coisa que transfiram dinheiro para ti mas isso não é só um extra step imagina tu tens uma carteira para aquela exchange é sempre aquela e depois daquela tens as portas certo certo a questão é que eles aqui estavam a tentar depois os nossos ouvintes claramente estão confusos não são só vocês eu falhei-me aqui a cumprir e depois meto o artigo para todos lerem e tirarem as vossas relações 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 mas o que eles estavam aqui a especificar é que isto era uma forma de eles estarem a obrigar as exchanges a coletar as cartárias dos utilizadores mais um passo apesar de quando tu adicionas a tua carteira à exchange eles já sabem qual é a tua carteira sabem que ela é tua em teoria pelo menos podem não é suspeitar podem inferir que ela é tua não vejo aí grande diferença muito sinceramente ou seja não estou a ver grande mais-valia de teres essa funcionalidade mas isto sou eu se calhar pronto não não estou a captar toda a vantagem ou a desvantagem de ter esse serviço não sei vamos avançar está demasiado confuso para toda a gente a Índia vai taxar o Bitcoin em 30% você já sabia? não já tinha visto isso saiu hoje ou ontem é uma coisa assim saiu agora sim é recente a grande a grande notícia aqui não é que a Índia vai taxar era que a Índia está a reconhecer as criptomoedas como algo legal que não era que não era estava banido na Índia estamos a abrir o mercado das criptomoedas para mil milhões de pessoas sim porque todas claramente não transaccionavam Bitcoin podem transaccionar Bitcoin a questão é que é extremamente difícil entrares no mercado se não tiveres um fiat ou no ramo e eles não tinham continuam a sentir embora digam isso não alteraram nada nas leis deles digo eu a partir de se tu dizes que vais começar a cobrar 30% vais cobrar alguma coisa quer dizer que estás a andar no caminho de tornar a coisa legal outra das coisas que eles também queriam arrancar ainda neste ano fiscal era corrupia digital os DBDCs mas eu acho que por não ser legal não significa que não existam serviços de fiat do cripto na Índia atenção acho que é importante fazer aqui esta distinção achas que podem existir na mesma peer-to-peer existe de certeza nem estou a falar de peer-to-peer de certeza absoluta que há sites que fazem isso tipo pelo amor de Deus é a Índia claro que sim não a sério estou a falar sério quem conhece minimamente percebe que as leis lá não são não são pelo amor de Deus não é porque não podes fazer o que as pessoas não fazem fazem não é por aí pode não ser fácil de fazer mas eu até acho que deve ser deve existir mais do que um serviço que faz isso portanto podem não estar sediados lá e de alguma forma operarem lá não sei mas de certeza que há aqui é um loophole a Índia é um sítio muito complexo portanto eu acho que não podemos ver esse ban na Índia como uma coisa que seja indicadora de algo exatamente obrigado indicadora de algo acho que lá está é uma notícia mas não significa nada porque culturalmente é demasiado complexo para dizerem que o ban eu conheço imenso em termos tipo em cripto por isso é ridículo acho que não faz sentido eles continuam a usar e continuam a transacionar portanto de alguma forma eles fazem eu não lhes pergunto olha como é que fazes mas se eles estão cá é porque eles conseguem concordo talvez não tenho um conhecimento tão grande da Índia mas sim não digo que não que eles não sejam indianos e deem a voltar a isso é um bocado mais uma cena desta semana a Muna Aerocon está em andamento parece que vai ser mesmo em Lisboa entre junho e julho tem havido reuniões no Telegram e Arce e afins está a existir um fundraising para juntar dinheiro para fazer a coisa acontecer e entretanto foi contratado uma equipa que já está já fez outras conferências de criptomoedas e estão a começar a tratar da coisa eu fui a uma dessas reuniões uma das coisas que eu achei interessante as reuniões têm acontecido no IRC e no Telegram por chat apenas isto é pessoas que estão habituadas a vídeo e áudio e o que essa pessoa disse é que era bom saber que realmente está a falar com pessoas reais que já andava há mais de um mês a falar com pessoas no IRC com Nicos e agora confio pelo menos há pessoas a falar vá ninguém me procura a câmera porque pronto diz que é monero ninguém quer dar a cara mas já há gente que fala por reino espetáculo espetáculo obrigado sem piada o pessoal que adora a privacidade a tentar comunicar IRC acho que para o IRC se queres certo acho piada acho que é gente ok é uma subcultura interessante também sim 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 claramente mas Carlos tem mais alguma coisa para descriver esta semana o que é que se passou mais interessante nesta semana vocês viram a discussão entre o Jack e o Sailor Moon eu estava a ver por acaso antes de ligar aqui estava a ver mas ainda não tinha não tinha acabado estás a falar daquela conferência das corporations Bitcoin for corporations sim 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 certo o Hugo até tinha partilhado lá no Crypto Café comecei a ver um há bocado mas ainda não acabei tens já alguma conclusão para já ainda não ainda não porque estavam ainda estavam tipo no mesmo ponto estavam a concordar ainda não vi nenhuma discussão basicamente eram dois Moon Boys ok pois agora estava a ver se havia realmente uma discussão ou se era só uma concordância porque até agora foi só concordar os Moon Boys um com o outro mas ainda não cheguei ao fim portanto não me vou não há o que a dizer está certo então meus caros esta semana ficamos com o episódio curtinho para a semana temos um maior com grandes discussões mas se quiser já nesse ponto também o Saylor comprou mais 600 bitcoins em Janeiro bom sim também ouvi dizer ele está claramente a fazer um leber de trading espero que sim é o que faça bora eu peço mais dinheiro mais nada e que não seja liquidado se faz favor senão ficamos aqui com um bear market 10 anos não acho que não eu acho que pá não sei eu acho que sim ele pode estar um bocadinho under water agora mas pá acho que a MicroSeptos não parece problemático se não aguentar não faz mal compra mais faz mais um bond não tem problema agora siga vamos embora vamos comprar vamos comprar Bitcoin corporate bond siga eles não estão propriamente com a necessidade de dinheiro pois é isso eles estão tipo com o gajo tinha dito obviamente ele pode mentir mas eu devido que ele fosse fazer isso porque aquilo é uma companhia que é pública portanto pode-se auditar mas eu acho que eles têm meus cash reserves um bocadinho ridículas portanto pá eu acho que elas não percebam tipo sequer pedir dinheiro para fazer isso mas o gajo é realmente um gajo muito esperto faz muito mais sentido fazer com dinheiro emprestado quem pode não quem pode dar dinheiro emprestado pá claramente que é um win-win situation na maior parte dos casos eu diria portanto sim sim não é não é conselhamento financeiro de qualquer forma não mas por acaso tenho a concordar contigo se tiveres o dinheiro e que estás pedindo emprestado a partir do teu dinheiro rente-te mais do que se usares isso é também vi uma cena sobre isso que era por causa do Gary Silbert da GBTC que era tipo da GBTC ele compra o BTC com dinheiro emprestado ou seja dinheiro dos outros eu adoro isso é o melhor negócio que existe que é dás-me dinheiro eu compro Bitcoin e nunca vai sair daqui a Bitcoin nunca vai sair ponto dou-te uma share e tu trocas a share se quiseres por exemplo a GBTC é a melhor merda que é porque eles nunca vendem Bitcoin eles só compram Bitcoin pá é incrível eu adoro a GBTC eu por acaso tive até esta semana a ver uma moeda que está na Grayscale e parece que quando eles compram vê se mesmo o gráfico anda para cima uma daquelas moedas mais pequenitas que eles têm é engraçado Z Cash sim não a Zen a Zen que ainda é mais shitcoin é mais entrastas também tem a Zen? tem, tem como é que achas que eu meti nisso? se eles se metem é que aquilo vai subir não tinha ideia que era só Zen Cash não é por mais razão nenhuma claro mas mais gente que está que está a pedir dinheiro e que não lhe querem dar parece que é o El Salvador que está a pedir dinheiro ao FMI o FMI parece que lhes disse algo de que só lhes empresta dinheiro se eles tirarem o Bitcoin do Legal Tender eles iam era dizer que sim e depois põem novamente como Legal Tender sim, sim tu deem cá o dinheiro a gente compra Bitcoin com isso e depois voltamos a meter claro isso era lindo pá espero que o Gash faça isso eu não tenho a opinião sinceramente é só não sei mas sabes que eu gosto de ditadores benevolentes portanto eu acho que vai ser uma história interessante de seguir é isso mesmo El Salvador e a IMF vai ser muito engraçado vai ter uma telenovela brasileira épica sim e o meu gajo adora ir para o Twitter manda a boca é incrível é mesmo dos meus é mesmo daqueles gajos que eu fico aaaah a grande presidente a grande presidente vamos embora aaaah para cima deles ok mas maldinha ficamos por aqui esta semana obrigado a quem nos esteve a ouvir espero que me tenham ficado muito confusos com a minha explicação das carteiras se ficaram podem me perguntar se ficaram podem me perguntar ou no Twitter ou no Telegram que eu tenho todo o gosto em explicar da mesma maneira e até para a semana até para a semana pessoal tchau amigos ah like-se esta semana foi mais curtinho e obrigado António que nos esteve a ver muito obrigado não houve dozeiro houve só houve copos houve copitos tchau tchau fiquem bem bye 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 e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana e não se esqueçam-nos ho